muitos dos milagres de Deus não acontecem antes da obediência a gente vai perceber vários milagres na palavra de Deus que são na verdade a coroa de glória da obediência dos servos do Senhor Josué 3, versículos 14 a 17 quando pois o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão levando os sacerdotes a arca do pacto adiante do povo e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se mergulharam na beira das águas porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega as águas que vinham de cima parando levantaram-se num montão muito longe, a altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado foram de todo cortadas e então o povo passou bem em frente de Jericó os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão e todo Israel foi passando a pé enxuto até que todo o povo acabou de passar o Jordão oremos ao Senhor Pai querido ajuda-nos a compreender a Tua Palavra e aplica Senhor aquilo que estamos lendo na Tua Palavra às nossas vidas nós oramos no nome de Jesus Amém os irmãos podem sentar os primeiros três capítulos falam sobre os preparativos que este povo empreendeu na tomada desta terra que Deus estava lhes dando e agora o texto que lemos é na verdade a coroa de todos esses preparativos é uma coroa de glória Deus coroa com a sua glória o final de todos esses preparativos havia tudo sido preparado, terminado e Deus agora estava derramando a sua graça o tempo daquelas revelações de propósitos de Deus também havia cessado naquele instante e agora era hora de ação era hora de entrar na terra essa é uma das coisas que às vezes a gente vai aprendendo na vida há tempo para orar e há tempo para agir tem horas que Deus diz bom, agora levanta da Tua oração e caminha foi assim também que aconteceu na abertura do Mar Vermelho o povo todo estava parado diante de Faraó diante dos exércitos protegido pela coluna de fogo mas encurralado pelo mar e o povo em desespero se dobrou a orar e a palavra que veio do Senhor a Moisés foi diga ao povo que marche enquanto eles estavam marchando para dentro do mar Deus estava fazendo os seus milagres o tempo dos preparativos havia acabado agora era tempo de ação era tempo de caminhar na direção da vitória que Deus estava colocando diante deles haviam alguns poucos passos que eles precisavam dar em direção dessa vitória que na verdade eram passos de glória porque Deus estava coroando com a sua glória aqueles preparativos finais aquelas coisas todas que antecediam as batalhas que viriam é justamente sobre esses poucos passos da travessia do rio Jordão que eu queria pensar o que que significou marchar para dentro daquele rio o que que significou os sacerdotes pegarem aquela arca da aliança do conceito que representava aquela presença de Deus no meio do seu povo e conduzirem a frente do povo aquela arca e começarem a marchar dentro da água porque esta é a visão os sacerdotes tomam a arca o povo todo aguardando a uns 800 metros de distância e eles vão marchando e o povo vai olhando os sacerdotes entrando dentro da água e a medida em que eles vão entrando para dentro da água os milagres de Deus prometidos começam a acontecer e eu quero pensar nesses passos que aqueles sacerdotes deram o que significava cada um desses passos a primeira coisa que eu aprendo quando eu olho para essa ilustração da vida que a palavra de Deus nos apresenta é que aqueles passos gloriosos porque um milagre extraordinário aconteceu foram na verdade passos de obediência aqueles sacerdotes apesar da loucura estratégica que era já falei disso estar à frente do povo quando o exército normalmente vai à frente da bandeira lá estavam eles na frente do povo parecia uma loucura estratégica parecia a maior loucura ainda marchar-se para dentro de um rio na época de cheia diz a Bíblia que era a época da cheia e as bordas estavam todas ocupadas pela água e poderia parecer uma grande loucura atravessar o rio naquele lugar já pensou atravessar um exército inteiro no meio da correnteza no lugar de cheia não é um lugar de válvula não é um estreito que você possa atravessar com mais facilidade as águas estão altas parece uma loucura um negócio meio esquisito estranho demais mas na verdade aqueles eram passos que revelavam a glória da obediência incondicional ao nosso Senhor aqueles sacerdotes receberam uma ordem uma ordem que vinha direta de Deus vocês vão marchar para dentro desse rio e enquanto vocês estiverem marchando dentro da água Deus vai manifestar a sua glória eu tenho aprendido na minha vida que muitos dos milagres de Deus não acontecem antes da obediência a gente vai perceber vários milagres na palavra de Deus que são na verdade a coroa de glória da obediência dos servos do Senhor que por ouvirem a ordem do Senhor fazem exatamente aquilo que o Senhor manda e enquanto estão fazendo Deus manifesta a sua glória um dos exemplos disso é Naamã Naamã não cria não tinha fé nenhuma naquilo que o profeta havia lhe dito ele havia feito uma viagem muito longa para ser curado da lepra ele foi com as cartas de apresentação diante do rei o rei quando leu aquelas cartas rasgou os seus vestidos e disse olha você você é o seu rei sírio está pensando que eu sou Deus eu não posso curar você da lepra eu não posso fazer nada mas alguém disse há um profeta nessa terra mande Naamã até aquele profeta e Naamã vai com toda sua comitiva de embaixador um general da síria e no meio do caminho ele é parado chega o empregado e diz olha o profeta não vai receber você mas ele lhe mandou uma mensagem se você quiser ficar curado você vai a esse rio o Jordão que está aqui mergulha sete vezes e quando você terminar de mergulhar-se na sétima vez você vai estar curado Naamã ficou tão irado que queria ir embora ele falou vou embora esse homem é louco não tem rio na minha terra mandando eu tomar banho eu tomo banho na minha casa não preciso tomar banho aqui e alguém lhe disse se o senhor veio de tão longe pelo menos experimenta se funciona toma os sete banhos o que é que o senhor perde com isso? não havia fé no coração de Naamã a Bíblia deixa bem claro mas na sétima vez que esse homem mergulhou no rio a lepra sumiu dele sabe o que a Bíblia nos ensina? aqui no rio Jordão outra vez com os sacerdotes entrando e muitos dos milagres de Deus acontecem pela fidelidade do senhor não por causa da nossa fé Deus honra a sua palavra e quando então ele faz prova ele diz faça prova de mim e você obedece ele diz eu sou fiel eu não minto e ele derrama a sua graça a glória destes passos é a glória da obediência de alguém que ouve a palavra de Deus que as vezes até está em luta dentro do seu coração com essa palavra não sabe como entendê-la mas diz senhor essa é a tua palavra para minha vida eu vou do teu jeito e você vai perceber que Deus é maravilhoso ele vai manifestar a glória dele no meio da sua obediência a gente vai encontrar vários exemplos destes na palavra de Deus onde através da obediência Deus manifestou a sua glória um outro exemplo marcante disto foi na construção do tabernáculo Deus havia dado a Moisés a visão de como deveria ser o tabernáculo e deu todos os detalhes todas 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 as coisas a cortina tem que ser assim as peles dos animais devem ser tingidas desse jeito você vai usar tal material desta maneira desse jeito um monte de detalhes a gente vai lendo a palavra de Deus aqueles detalhezinhos todos aquelas coisinhas todas a gente diz mas quanta coisa que coisa estranha Deus falando a Moisés e eles vão construindo o tabernáculo e quando eles terminam todos os detalhezinhos que estão ali revelados coisinha por coisinha sabe o que acontece? a glória do Senhor enche o tabernáculo glória de Deus que vem através da obediência eu sei que as vezes nós vivemos muitas lutas e talvez você esteja vivendo algumas lutas hoje e algumas das lutas que nós vivemos meus irmãos acontecem aqui dentro da nossa mente do nosso coração quando o inimigo das nossas almas tenta nos dizer que não adianta fazer do jeito de Deus que não adianta abrir a palavra de Deus e cumprir aquilo que o Senhor ensina quando o inimigo tenta nos dizer que existe uma maneira mais fácil quando o inimigo tenta nos fazer aquilo que ele fez no jardim do Éden tenta nos colocar a desconfiança da intenção de Deus sobre a nossa vida mas eu quero dizer para você que quando seguimos o jeito de Deus a maneira de Deus e somos obedientes até naquelas coisas que parecem loucura marchar para dentro de um rio em cheia carregando a arca para abrir o caminho para um exército mas quando a gente obedece a voz do Senhor a glória de Deus Deus nos acompanha e aquilo que nós não podemos o Senhor faz eu quero dizer para você meu querido vá seguindo a tua vida mas siga a palavra de Deus aquilo que o Senhor lhe falar o coração na sua palavra esse é o comando do Senhor para a tua vida essa é a ética das suas decisões siga e mesmo que as pessoas digam olha não funciona no Brasil não dá certo faz do jeito de Deus e você vai ver como esta glória do Senhor acompanhará a tua vida porque o Senhor é um Deus fiel aqueles passos meus irmãos foram passos de glória a glória da obediência de ouvir o que Deus estava falando mas eram também neste caso a glória da fé não eram muitas pessoas que creram eu tenho certeza que no meio daquela multidão que estava ali algumas pessoas estavam certamente questionando será que vai funcionar esse negócio aqui Josué é um líder novo a gente nunca viu Josué liderando como é que vai ser esse negócio e já começou inovando olha lá vai querer agora escolher o caminho no meio da cheia quando a gente lê a Bíblia não está claro isso mas está subentendido isso a gente vai perceber na palavra de Deus não é que no capítulo 4 vai se falar claramente disso que depois deste evento o povo de Israel confiava em Josué tanto quanto confiaram em Moisés então a gente pode entender que havia uma situação ali de dúvida será que funciona ou não funciona mas existiam algumas poucas pessoas cheias de fé de que Deus cumpriria as suas promessas e estas pessoas cheias de fé estavam abrindo as portas para que todo o povo pudesse crer naquilo que iria acontecer adiante alguns estavam no meio do povo como Tomé queriam ver para depois acreditar vamos ver o que vai acontecer mas outras pessoas estavam ali talvez poucas que estavam crendo realmente naquilo que o Senhor iria fazer e eu tenho aprendido que na vida cristã é assim a fé diante de determinadas circunstâncias geralmente não é exercitada por todos até no meio de um povo espiritual nós vamos encontrar muitas dúvidas eu acredito que algumas pessoas olhem para esse número pendurado aqui mil oitocentos e sessenta e um dias estejam dizendo quero ver para crer o que vai acontecer daqui eu vou estar aqui eu quero fazer questão de estar aqui no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e nove já passou isso pela tua cabeça é mas eu sei que existem algumas poucas pessoas que estão dizendo eu creio porque o senhor é quem está nos dando e eu creio no meu deus nós estamos fazendo a nossa parte deus vai fazer a dele eu tenho certeza eu sei que em outros desafios da nossa vida sempre vão existir situações assim alguns poucos crerão às vezes dentro da nossa casa não são todos que são pessoas cheias de fé mas existe alguém é aquele que diz não nós cremos é assim é verdade e à medida em que as coisas vão acontecendo e as respostas da fé vão chegando isto vai contagiando a família inteira e todo mundo vai vivendo a esperança da fé talvez na sua casa seja assim só você está crendo ainda tem tanta gente que não crê mas à medida em que você firma a tua fé e que as respostas de Deus vão chegando vai havendo um processo um efeito em cadeia e as pessoas vão percebendo o poder de Deus mediante essa fé e aí creem eu me lembro de uma senhora que se decidiu de uma família italiana muito tradicional mas muito tradicional foi um foi uma encrenca tão grande um problema tão grande quando aquela senhora se converteu o marido ficou irado os filhos não entendiam era uma situação de uma família bastante tradicional católica e não entendiam mas aquela mulher era uma mulher de fé uma mulher de oração aquelas pessoas criticaram o quanto puderam mas tiveram que tombar diante das experiências de fé daquela senhora e ela então um dia chegou no culto muito feliz deu o seu testemunho disse olha meus irmãos hoje eu estou muito feliz mas muito feliz porque durante esta semana o meu marido me pediu oração e os meus filhos pediram oração disse ore por mim mamãe porque Deus tem ouvido as minhas orações sabe esse efeito da fé essa fé que vai mudando vai mexendo com as coisas essa fé que atua sobre a vida impressiona eu não sei qual tem sido a luta que você tem enfrentado na sua vida porque talvez pessoas não creiam como você crê no Senhor Jesus mas eu quero dizer para você que Deus o colocou como semente aonde você está como um marco aonde você está para testificar a glória que existe em se crer na graça do Senhor e aquelas coisas que Deus vai fazer e já está fazendo em resposta às suas orações no meio da sua casa lá no seu trabalho lá onde você se encontra são glórias de Deus para que as pessoas creiam sejam tocadas e assim como aconteceu com esse povo que estava meio desconfiado de Josué mas depois que as águas do Rio Jordão se abriram eles estavam temendo a Deus junto com Josué tudo é possível aquele que crê diz a palavra de Deus um rio na cheia se abre porque cremos naquilo que Deus nos fala agora estes passos que foram de obediência e foram de fé não de todo o povo mas de alguns foram também passos de fraqueza e as vezes quando a gente lê a Bíblia a gente fica pensando nos heróis e a gente fica imaginando os heróis como pessoas fora do normal pessoas que tem algum dote todo especial que nós não temos eles são heróis nós não somos mas aqui a Bíblia nos mostra que esses homens eram cheios de fraquezas e sabe como é que a Bíblia revela isso? você já pensou que coisa estranha eles receberam uma ordem a ordem de que eles deveriam marchar para dentro da água eles estão carregando a arca e diz a Bíblia claramente que eles entraram dentro da água e os seus pés afundaram dentro da água veja só o que a palavra de Deus vai dizer versículo 15 e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se mergulharam na beira das águas porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega imaginou ele estar carregando a arca com a promessa de Deus de que quando eles entrassem dentro daquela água a água iria se abrir e o povo ia passar a pé enxuto e eles vão marchando e mergulhou o pé na água e você sabe que rio encheia cria lodo e provavelmente o pé as sandálias ficaram presas no lodo e o próximo passo teve que fazer força se você já colocou o pé com calçado dentro do rio sabe que você afunda e você tem que fazer uma força danada para tirar aquele pé do lodo com o perigo de perder a sandália e vai e afunda de novo sabe o que é isso? esses foram passos de fraqueza e como Deus é sábio o poder não estava no sacerdote o poder não estava na arca era símbolo da presença de Deus o poder era de Deus tanto era assim que Deus permitiu que os pés fossem molhados fossem sujos naquela beira do rio em lamaçada não flutuaram sobre a água não foi um milagre instantâneo primeiro o Senhor revelou a fraqueza daqueles homens primeiro o Senhor revelou a sandália molhada os pés atolados no barro no fundo do rio na verdade o que Deus estava mostrando aqueles sacerdotes e eles devem ter contado isso ao povo de uma maneira muito especial que foi registrado isso para a história era que eles eram fracos que o poder não era deles que a arca não era mágica mas era que Deus havia colocado o seu dedo a sua mão sobre aquele rio que se abriu de uma maneira gloriosa sabe o que eu aprendo meus irmãos os passos de glória que Deus permite que vivamos são passos dados por gente que nem eu e que nem você gente de carne e osso com problemas com defeitos com angústias com medos mas que caminham pela fé pela obediência reconhecendo as suas fraquezas e a glória não é deles a glória é do Senhor eterno que se manifesta neles eu acho meu Deus tão incrível porque Ele é Senhor e usa pessoas tão fracas como eu e como você uma das experiências mais surpreendentes de fraqueza que eu vivi há tempos atrás e ao mesmo tempo de glória foi quando uma das pessoas que estávamos evangelizando profundamente comprometidas com a macumba tiveram uma possessão demoníaca manifestaram uma possessão demoníaca realmente a gente eu estava meio atônito naquele momento aquela pessoa começou a se machucar ela começou a rolar por cima dos móveis da sua casa ela vai se machucar inteira vai se quebrar inteira e eu fiquei com aquele pensamento e dei um grito de socorro disse Senhor manda os teus anjos aqui amarra esses demônios essa mulher vai se machucar mas aquele grito de socorro como quem está vendo aquela coisa acontecer e naquele instante a mulher ficou parada no chão ela cruzou seus braços assim ela fazia assim para a direita assim para a esquerda e ela não conseguia se mexer e naquela hora me veio uma profunda sensação de fraqueza esquisito né dizendo assim Senhor são os teus anjos e é só a minha palavra eu sei que a minha palavra não tem nenhum fluido não mas é a tua graça e naquela hora eu me senti humano profundamente humano fraco mas ao mesmo tempo cercado pela graça de Deus meus queridos assim é a nossa vida não é a minha palavra não é a tua palavra não são os teus pés ou os meus pés não são os atos mágicos meus irmãos toma cuidado porque Deus não transfere a sua glória para nada não vai ser o óleo bento não vai ser a água benta não vai ser a promessa nada disso meu irmão é a graça de Deus que se manifesta na nossa fraqueza nos nossos defeitos por pura misericórdia divina e de repente você vai ver coisas que são extraordinárias e gloriosas e você vai olhar para você e vai ver meu Deus sou de carne como é que funciona isso não é possível mas é a tua glória é a tua majestade eu dou graças a Deus porque aqueles homens afundaram os pés na lama e na água porque isso me dá muita ousadia de buscar o Senhor na minha fraqueza e dizer Senhor supera essa minha fraqueza que é tão limítrofe tão, tão perto eu não consigo ir mais um passo mas é o Senhor que faz essa obra você já imaginou a emoção daqueles sacerdotes talvez preocupados em não perder a sandália naquela hora para dar o próximo passo e de repente começou a haver um movimento estranho nas águas alguma coisa extraordinária de Deus está acontecendo e eles mesmo não podiam entender como de que jeito de que maneira mas as águas começaram a se amontoar de um lado e escorrer para o outro e eles começaram a ver onde estavam os seus pés e eu imagino que agora então os sacerdotes se empinaram mais e continuaram marchando e marchando mais um pouco porque a Bíblia diz que eles pararam no meio do rio e eles vão agora cheios de alegria e dão o próximo passo e o outro e param que gostoso Senhor porque é o Senhor que está aqui não são os nossos pés nem a nossa mão nem a arca é o Senhor é assim meu irmão na tua vida você vai seguindo por obediência por fé em fraqueza em fraqueza extrema fraqueza mas enquanto você caminha Deus vai intervindo e vai intervindo e vai intervindo e chega aquela hora que você levanta e diz ah Senhor estás aqui mesmo aleluia e a glória de Deus enche a nossa vida a vida cristã é esse desafio meus irmãos caminhar por fé por obediência em fraqueza e sabe o que acontece? os passos que vamos dando são passos que revelam poderosamente a glória de Deus poder de Deus clui neste vaso fraco que é você que sou eu mesmo no meio das limitações da tua vida uma das coisas bonitas do reino de Deus é que Deus não faz acepção de pessoas não é isso que a palavra de Deus nos diz? esse mesmo Deus não tem os seus queridinhos diz a Bíblia todos os seus filhos podem ir a essa fonte da graça do mesmo jeito que aqueles sacerdotes foram e perceberem a manifestação da glória de Deus nas suas vidas mas a mesma coisa vai acontecer com você querido você vai dar alguns passos por pura obediência senhor não sei como outros você vai dar cheios de fé você vai continuar caminhando alguns você vai dar em extrema fraqueza porque você é homem cheio de defeitos você continua caminhando e é no meio de todas estas coisas que o Deus fiel manifesta a sua glória e serão passos gloriosos que marcarão a sua vida e marcarão a vida de outras pessoas e marcarão a vida dos seus filhos e do filho dos seus filhos porque Deus é maravilhoso hoje a noite eu quero falar sobre essas marcas marcos para os filhos e que a bíblia vai falar no capítulo 4 mas marcos que vieram porque houveram poucas pessoas que deram passos 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 obediência fé fraqueza mas a glória do Senhor veio junto esses são os passos que o Senhor quer que você continue dando talvez você tenha chegado a este templo hoje abatido chegou abatido talvez tenha chegado a este templo com o coração pesado talvez você tenha chegado a este templo com muitas dúvidas na sua alma talvez hoje seja o dia em que você esteja sentindo fraqueza hoje eu confesso aos irmãos que cheguei aqui em profunda fraqueza Senhor tenha misericórdia mas eu quero dizer para você o seguinte o teu Deus o teu Senhor que é a tua força é aquele que te diz continuam achando dá mais um passo você está dizendo Deus meu pé está atolado lá no barro está preso será que eu consigo sair daqui ele diz dá mais um passo eu quero dizer para você continua marchando mesmo na tua fraqueza na obediência e na fé porque não está longe de você a glória que Deus quer revelar através da tua vida e você vai ver na tua vida as águas de cima presas pela mão de Deus e as águas de baixo correndo indo embora e o Senhor vai dizer eu sou contigo e a partir de hoje de agora estas pessoas vão viver a minha glória em você é isso que Deus está falando para você hoje então carrega no teu coração essa alegria está sentindo fraqueza meu irmão você é homem eu sou homem você tem fraqueza eu também tenho marcha em obediência e fé e Deus vai fazer a parte dele vivemos a nossa fronte vamos orar a Deus pai querido no nome de Jesus que a tua igreja está reunida aqui eu sei que alguns irmãos queridos Senhor chegaram a esse lugar hoje em fraqueza eu quero te pedir Senhor reveste com a tua glória essas vidas ó Senhor eu sei que algumas pessoas talvez tenham chegado a esse lugar desanimadas Senhor será que vale a pena será que vale a pena ó Senhor eu quero te pedir mostra mostra pelo teu poder vale a pena confiar em ti todos os dias da vida alguns senhores estão durante os dias da vida Senhor sendo lançados Senhor nas fornalhas de fogo como Sadraque Mesaque Abidinego outros nas covas de leões Senhor como Daniel tanto o Senhor tem sentido solitários tem sentido Senhor impedidos mas nesta hora pai eu quero clamar ó Senhor apesar da fraqueza ó Senhor intervém no teu poder agora e manda Senhor a tua graça manda a tua graça que a consolação do Senhor Jesus esteja sobre os corações aqui ó Senhor tu conheces as circunstâncias que os teus servos têm vivido algumas circunstâncias Senhor que tem esfolado machucado doído demais e nós te clamamos Senhor em nome de Jesus vem sobre estas vidas e coloca o teu óleo Senhor que cura o teu óleo Senhor que restaura toma Senhor o teu povo eles continuam marchando Senhor carregando a fé carregando a obediência no temor do Senhor mas carregando profunda fraqueza Deus e nós te pedimos manifesta o teu poder agora ó Senhor tenha misericórdia e manifesta agora a tua graça é no nome precioso de Jesus que oramos amém Senhor Jesus amém 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 Legenda Adriana Zanotto